Música O Acre lidera a conclusão de inquéritos sobre crimes contra a vida. Os dados são referentes ao ano de 2007. Dos 43.123 inquéritos instaurados nas delegacias, 43.100 foram concluídos, o que garantiu ao Estado o primeiro lugar, seguido de Roraima. O aumento da violência que preocupa a sociedade e autoridades de segurança pública levaram o Ministério da Justiça, por meio do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, a elaborarem em 2010 uma estratégia de acompanhamento para a investigação dos crimes contra a vida. O levantamento nacional apontou um total de 134.944 inquéritos sobre homicídios instaurados até dezembro de 2007, que passaram a ser avaliados pela Corregedoria da Polícia Civil. No Acre, dos 43.123 inquéritos movimentados nas delegacias, 43.100 foram concluídos, o que garantiu ao Estado o primeiro lugar. Seguido de Roraima com 99,58%, Piauí com 98,14%, Maranhão com 97,38%, Rondônia com 94,67% e Mato Grosso do Sul com 90,24%. Para o secretário de Polícia Civil do Acre, os bons resultados são reflexo do planejamento que envolveu melhoria da infraestrutura, capacitação de pessoal e fortalecimento da gestão. Quais são os maiores gargalos ainda a serem vencidos, doutor Wilson? Penso que é esse. Temos que dar esse olhar mais voltado para qualificar cada vez mais o nosso pessoal, invertir cada vez mais nessa área técnica, fortalecer cada vez mais a inteligência. Polícia que inverte inteligência, polícia que fortalece a área técnica, é uma polícia moderna, é a polícia do século XXI. Penso que a Polícia Civil caminha nesse sentido para que possa ter cada vez mais uma polícia eficiente e que dê as respostas adequadas para a população nos momentos certos, na hora de dificuldade. Os estados de Minas Gerais com 3,24%, Goiás com 8,09% e Paraíba com 8,83% foram os que obtiveram o pior desempenho nas avaliações. Para esse ano, a meta é englobar, além do estoque remanescente de 2007, os inquéritos instaurados até dezembro de 2008 e sem conclusão. Os gestores estaduais do Meta 2 e da Inasp terão um ano para identificar a quantidade de inquéritos nessa situação, organizá-los e retomar o trabalho de onde pararam. A proposta do monitoramento visa a obtenção de dados mais sofisticados sobre as principais causas de arquivamento e dos próprios crimes de homicídio.